MB Divulgações, o Moral da Bahia Do cabaré, do cabaré Pro boteco, muitas queixas também Pra raparinha do lado doido Pra dançar forró Fazendo a bola da noite O tchau, tchau, tchau O vaqueiro quer tchau, tchau, tchau O tchau, tchau, tchau Fazer amor até de manhã O tchau, tchau O vaqueiro quer tchau, tchau, tchau O tchau, tchau, tchau Tchá, 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 tchá Fazia a morte de manhã Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa pro camaré Do camaré pro gudeco, muita cachaça da mente A raparinha do lado dançando forró do mundo Eita, piseiro danado Doido pra dançar forró Doido pra botar boneco da festa pro camaré Do camaré pro gudeco, muita cachaça da mente A raparinha do lado dançando forró Eita, olha aqui Tchá, 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 tchá O ruvaqueiro quer tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Fazia a morte de manhã Tchá, 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 tchá O ruvaqueiro quer tchá, tchá, tchá Tchá, 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 fazia amor até de manhã O Nhalto, sua seguradora Atualiza, assista o do Cor O Paraná, o Posto, o Paraná, 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 o Paraná Tchá, 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 tchá Fizemos amor pra ele, só tinha o armado e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fugão e reladeira, uma cama que eu comprei na OLG Tô feliz, agora ficou bom, bom Agora ficou bom, fazer amor no meu colchão da hortobom Agora ficou bom, bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Oh, amorzinho bom Tinha que pagar o barraque, eu não sei o que tem no final do mês Agora no colchão da hortobom, com aquilo fazer amor, tem que ter, né? Taxi, taxi, taranana, taxi, taxi, taranana Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite, fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Fugão e reladeira, uma cama que eu comprei na OLG Tô feliz, agora ficou bom, bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Agora ficou bom, bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Oh, amorzinho bom Vamos pegar no raqueiro mais gostoso de dançar Já ouviu no raqueiro mais de horror O raqueiro bom de farral viana O raqueiro falando de amor O raqueiro bom de farral viana Que éado que é o raqueiro mais de horror Tu vai seeds, eu não sei dar Vão se juntar E seus amigos Já ouviu no raqueiro mais de horror Vão se juntar E seus amigos E seus amigos Eu não me deixei em paz, não vai embora mais É que eu tô feito vela da puta, sofrendo tomando uma E você não volta nunca aqui pro meu colchão Ajuda aí seu moção Tá doendo o coração Vou vaqueirar do peito bom Do love gostoso Porque tu não volta Voltar pra mim de novo Vou vaqueirar do peito bom Do love gostoso Porque tu não volta Voltar pra mim de novo Vaqueirar do peito bom A saudade Eu não me deixei em paz, não vai embora mais É que eu tô feito vela da puta, sofrendo tomando uma E você não volta nunca aqui pro meu colchão Ajuda aí seu moção Tá doendo o coração Vou vaqueirar do peito bom Do love gostoso Porque tu não volta Porque tu não volta Volta pra mim de novo Vaqueirar do peito bom Vaqueiro do peito bom Oh, vaqueiro do peito maravilhoso Olha o saldo da minha conta Hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira Amanhã já tem vaqueada Não sei o que fazer Já tô baguninhado O jeito que tem agora É pegar emprestado Vou procurar um agiota evangélico Que não mate, só ore pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No colom de vaqueirada No colom de vaqueirada Amanhã é o dia Vou comprar daí e fico Lá no Vá de Maria Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia No colom de vaqueirada Amanhã é o dia Vou comprar daí e fico Lá no Vá de Maria Eu gasto meu dinheiro Só lá no Vá Eu fugir do cavalo Oh, vaqueiro do peito bom Já vem, Jardim Olhei o saldo da minha conta Fiz que tá vazando Hoje é quinta-feira Amanhã já tem vaqueada Não sei o que fazer Já tô baguninhado O jeito que tem agora É pegar emprestado Vou procurar um agiota evangélico Que não mate, só ore pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No colom de vaqueirada Agarrado com a bolha Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia No colom de vaqueirada Amanhã é o dia Vou comprar daí e fico Lá no Vá de Maria Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro É fazendo terapia No colom de vaqueirada Amanhã é o dia Vou comprar daí e fico Lá no Vá de Maria O caminhão de ferro A reta do Borgia É desespero, pôde ouro Atrasado do raqueiro Nossa, tacareiro Agente telecom Com o raqueiro União do seu assegurador Atualiza, assista o do povo Tá preocupada com o que eu vou falar Quando a Bli perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Pega, meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter metido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Pega, meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter metido De cê ser um bosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter metido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Você me linda Dizer assim Chama da perdida Não tem saída Gosta de bagunçar minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Não pega leve na sentada Vem na postura Certa quando ela me olha assim Quicando desse jeito Jogando de bagunça De um jeito carinhoso Ela pede mais Pode deixar que o mais satisfaz A hora que quiser Não precisa nem marcar Você tem passe livre E pra quando quiser sentar De noite ou madrugada Liga pra mim Que em dois tempos Eu tô aí Então bota, bota Bota, bota e pede mais Então bota, bota Bota, bota e pede, mas não bota, bota Bota, bota e pede, mas não bota, bota Bota, bota e pede, mas Assis.com, Gino Camargo Atualiza de novo o louco de Seneca, que é o Viana O parqueiro de forró, o mesmo de ferro Você e Lilinha Dizeram assim que chamava perdida Não tem saída Gosta de bagunçar minha vida Difícil é segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Então pega leve uma sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Que tudo desse jeito jogando devagar E o jeito carinhoso ela perde, mas Pode deixar que o pai me satisfaz A hora que quiser não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada liga pra mim Que em dois tempos eu já tô aí Então bota, bota Bota, bota e pede, mas Então bota, bota Bota, bota e pede, mas Então bota, bota Bota, bota e pede, mas Então bota, bota A gente se empurra na fazenda, Viana Parou de responder, tá caindo fora Mesmo me amando, tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei, só confio a mensagem Se quer distância vai, 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 boa viagem Vou tentar esquecer, não tá adiantando É mais uma noite que dorme chorando Fugir de nós dois, vai ser seu pesadelo Pega o nosso amor, é como enxugar gelo Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casa o que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco sem eu na tua cama Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casa o que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco sem eu na sua cama Oh, 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 oh O nosso amor é fogo, não é ninguém ama Oh, 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 oh Vai ser um sufoco sem eu na sua cama Parou de responder, tá caindo fora Mesmo me amando, tu quer ir embora Tá fugindo, eu sei, só confio a mensagem Se quer distância vai, 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 boa viagem Tentar esquecer, não tá adiantando É mais uma noite que dorme chorando Fugir de nós dois, vai ser seu pesadelo Pega o nosso amor, é como enxugar gelo Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casa o que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco sem eu na sua cama Vai tentar apagar, fogo com gasolina Boca que combina, casa o que se ama A noite vai deitar, sonha com nós de novo Vai ser um sufoco sem eu na sua cama Oh, 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 oh Nossa amor é fogo, não negue quem ama Oh, 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 oh Vai ser um sufoco sem eu na sua cama Oh, 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 oh Vai tocar nos paradões do Brasil Vaqueiro, Juliano, Vaqueiro, Bão de Forró E vamos pra Jota, Gesso Amado, Vale E o Buginho do Cavaco Todo mundo tem uma boca E quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Algo em completo Uma história que parou pela metade Sei mais que do resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E nem dá remorso, nem raiva, nem ódio Dá apenas um fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E o filho, o raqueiro Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Atualiza Assis.com Uh, paredão com as pessoas Paramelão, caro baqueiro Vai que é tua, loucineza Repetando do Rihanna Todo mundo tem uma boca E quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Com a história que parou pela metade Cê imagina o resto Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E o filho, o raqueiro Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser da vida inteira Música Alô, meu raqueiro Arquilândia, olha aí na pegada o raqueiro, como é que ficou? Cinco da manhã, o dia amanhecer, a pista ainda tem cavalo correndo O litro de terra foi o terceiro, já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando um barão pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueirada, mas com a mente dela, o vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, na vaqueirada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, na vaqueirada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, chorei Cinco da manhã, o dia amanhecer, a pista ainda tem cavalo correndo O litro de terra foi o terceiro, já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando um barão pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaqueirada, mas com a mente dela, o vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, na vaqueirada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, na vaqueirada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, chorei Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Vem ver na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Vem ver na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou um platinho de leite, arrodeado de gatinha E pra matar a sua sede Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou um cara bem dotado, dotado de carinho, dotado de amor Quem vê na minha cara, já sabe que eu sou Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher carente, eu dou amor Eu sou um platinho de leite, arrodeado de gatinha E pra matar a sua sede E lampe, 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 lampe E lampe, 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 lampe Eu sou de chocolate, doce que nem açúcar Que cola é paleta, que a mulher nada chupa Galera me segue, eu sou é diferente Tem mulher carente, eu dou amor A gente pela conta Segunda semana de dezembro Baquejado do Rihanna Segunda semana de dezembro Tome um de ferro Vai de ceder Vai de ceder Agente Telecom Com Raqueiro O Nhalco sua seguradora O Betisberg Conteou com Raqueiro e Ana Três meses sem beijar Direc de parado O sapi tá vazio Contado bloqueado Você aí vivendo Sem se preocupar E o trouxa desmanchando De tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo? Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisa Que eu não tô fazendo Mas se quer saber, deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado Agarradinho na tua cama Que pena que inventaram Que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Que pena que inventaram Que eu não prestesou Eu só queria tá deitado Agarradinho na tua cama Que pena que inventaram Que eu não prestesou Agarradinho na tua cama Que eu não prestesou Que tanto chorar Mas que vida é essa que eu tô vivendo? Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo falando coisa Eu não tô fazendo Mas se quiser saber Deixa o povo falar Não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado Agarradinho na tua cama Agarradinho na tua cama Que pena que inventaram Que eu não prestesou E disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Que pena que inventaram Que eu não prestesou Que eu não prestesou Não lembra quando eu tava aí na sua mão Matando tua vontade no colchão Me usou, me chutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou, machucou E agora? Pega tua saudade e fica pra tu Que eu tomei vergonha e tu tomou Vai chorar, vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver O machucou Vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Lembra quando eu tava aí na tua mão Matando tua vontade no colchão Me usou, me chutou Agora tá ligando um dia sim e um dia não A lei do retorno não me deixou na mão Te pegou, machucou E agora? Pega tua saudade e fica pra tu Que eu tomei vergonha e tu tomou Vai chorar, vai sofrer Vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Vai chorar Vai sofrer Aprender, respeitar Nunca mais vai me ver Que eu tomei vergonha e tu tomou O faroeste do Rio É no sítio, vaqueiro, velho Vai, 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 vai Borda pegado, vaqueiro Eu conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Eu conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Eu conheci em VERYar Eu conheci tu ele Sou eu同 Eu conheci em дома Eu conheci com생 Eu conheci em meu celular Eu conheci este livro Eu conheci em mãe Eu conheci low Eu conheci como sistema Isso é o Muitos Teclados, ele achou o vivo Pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de minha autoria, viu? Quero deixar aqui também um alôzão pro meu parceiro MP Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aquilo alô pro meu parceiro Cláudio do Paredão da Tapioca Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama assim ó Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu que sua amiga me falou Que você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama assim ó Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Chama no piseiro papai E essa música é mais uma de autoria Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta E de brin tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo e sacana A sacana é do forró Chama no brinzeiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo e sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo e sacana Forró beijo e sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo e sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresenta, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita, meu povo Beijo sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aqui lá tá, senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chegou para ficar, estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chegou para ficar, estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Brasil, eu sou o Andi Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou bandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada é segura do irmão Alô, perto do ribeiro, com o nosso estendido Aqui vai o abraço, dá um beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total